As perspectivas para 2015 são boas, mas de acordo com a experiente, Alisson Paulinelli, presidente executivo da Abramilio, é preciso planejamento e agilidade na execução. Hoje nós estamos conversando com o ex-ministro da Agricultura, Alisson Paulinelli, é uma autoridade sempre muito bem lembrada no agronegócio, e hoje eu posso perguntar para você qual a avaliação que você faz de 2014 para o agronegócio. Primeiro, eu não sou autoridade, eu sou produtor rural e sofro como os companheiros. Olha, o agronegócio brasileiro está em uma fase muito interessante, as nossas perspectivas são excepcionais, mas nós precisamos ter mais juízo, estudar um pouco mais, planejar um pouco mais, executar com a maior velocidade possível no trabalho de retirar alguns gargalos que nós estamos nos metendo nele. Infelizmente, eu tenho que dizer a você que o primeiro gargalo é uma verdadeira distorção na política pública. O governo diz que mobiliza muito recurso, mas estão mal aplicados, com desperdícios, não estão atendendo o produtor, o crédito rural hoje é comandado pelo sistema financeiro, é como se você estiver entregando as galinhas para a raposa tomar conta. E o seguro rural? Não existe. O governo está gastando dinheiro com o seguro rural, de forma perdulária, e o agricultor não tem seguro. Quem está falando é o que teve, fez seguro, pagou a maior percentagem que se paga no mundo hoje, 8,3% no seguro de soja. Fui totalmente danificado e não recebi. Ou seja, você foi lesado. Fui lesado. Fui lesado. Nós não temos comercialização como se tinha, não há preço mínimo. Desde que surgiu o primeiro plano econômico, começaram a inventar coisas para substituir o preço mínimo. O preço mínimo é como uma caixa d'água num prédio. Se a água está pela metade, você avisar o prédio, ela acaba na hora. Porque todo mundo vai com a maior vasilha que tiver na torneira, e a gente guarda. E a água não dá. É o que fazem hoje. Não tem recurso suficiente. Nós vamos atender o preço mínimo em tal ou naquela outra região. Ou para o pequeno, ou para o grande produtor. Isso não existe. Isso não existe. Preço mínimo é o governo determinar o que vai comprar, qual o preço e garantir. Não tem essa história de água, não. É a história de dizer, olha, vamos comprar e vamos garantir. Aí existe o preço mínimo. E o Brasil já funcionou isso muito bem. Mais de 20 anos em seguida. Então, eu acho que nós estamos andando é para trás. Outro ponto que eu acho muito perigoso é que o grande investimento que tornou a agricultura do Brasil competitiva está acabando. Esse ano praticamente não tem recurso para pesquisa, para ciência, para tecnologia, na busca de inovações. E com certeza você conhece bem disso. Eu tenho vivido. Minha área é a área acadêmica. Eu sou professor, já aposentado. Mas sinto que o Brasil esteja sonegando recursos para ciência e para tecnologia. Essa pesquisa, porque hoje a gente vê a necessidade muito rápida da pesquisa, da aplicação, a extensão que não chega. Isso atrapalha, isso trava a produção, seja do pequeno, médio ou grande produtor? A extensão, estranhamente, por gente que não conhece, foi fechada. Na década 70 se criou a geração de tecnologia via Embrapa, as estaduais, as nossas universidades foram muito estimuladas, especialmente aquelas com prioridade nas ciências agrárias. Passou-se aquele período onde os investimentos foram grandes, chegamos a ter 3% do PIB em ciência e tecnologia, com ênfase na agricultura. Hoje nós não temos 0,6, sem ênfase na agricultura. As estaduais estão quebradas, a Embrapa não tem dinheiro para pagar uma passagem. E o pior, o desestímulo ao cientista brasileiro está muito grande. Acho isso um crime. Então, acho que o Brasil tem uma oportunidade muito grande, a janela se abriu, o mundo reconhece que só a área tropical do globo vai salvar alimentação nesses próximos anos. Depende dela. O único país que detém conhecimento, tecnologia, tem agricultura organizada, produtor competente, áreas para serem ocupadas, é o Brasil. Estão segurando e travando o Brasil. Eu acho que isso, para nós, hoje é um crime. A nossa grande oportunidade é aproveitar essa belíssima janela que se abriu ao Brasil. Nós não podemos perder isso. A própria FAO reconhece que o Brasil precisa dobrar a sua produção nesses próximos 20 anos, sem o que o mundo vai ter dificuldades. nós temos mantido contato na FAO, na OMC, estamos absolutamente certos que o mercado é um mercado que projeta, demanda em maior escala do que se anunciou e precisamos, para isso, nos preparar. Mas, para isso, o produtor precisa ter, pelo menos, a desamarra de não ser, pelo menos, igualado aos seus competidores. Nós não queremos que faça isso ou aquilo. Queremos que se destrave essa agricultura, com tantos tributos, como tampondo o indireto, que se mobilizem os recursos que o país recebe da agricultura. A agricultura hoje entrega, por ano, 100 bilhões de dólares de exportação. De 100 bilhões, 85 bilhões são líquidos, independente das importações que nós dependemos. Eu acho isso um crime não devolver a ela o recurso para que ela continue a ser competitiva. Nós precisamos pensar sobre isso. O Brasil tem competência, o Brasil desenvolveu uma agricultura tropical muito forte, muito competitiva, tem agricultores muito bem fundamentados, em algumas regiões muito bem organizadas, e que são capazes de marcar no mercado internacional a sua posição privilegiada. Não podemos voltar atrás, não. Bom, o assunto aqui nós teremos ainda, só que o nosso tempo também é limitado, e é uma pena não podermos explorar mais uma pessoa com esse conhecimento. O doutor Alisson Paulinelli, além de ex-ministro, é um dos fundadores da Embrapa, é um apaixonado, encantado. Nós queremos agradecer a sua participação conosco, e é um prazer, uma honra para nós. E para você, produtor, com certeza acrescentou um pouco mais. E o nosso telespectador, que também não é produtor, sempre se interessa por conhecer e saber daquilo que rodeia e que faz o agronegócio. Eu quero agradecer, de um modo bem especial, as empresas apoiadoras desse momento especial da entrevista com Alisson Paulinelli, a Safra Forte, a Espaço Agrícola, também a Rural Brasil, e ao Grupo Cereal, que são nossos parceiros, nesse momento, para essa entrevista especial com Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli.